Não é comer proteína que aumenta a sua massa muscular, entenda isso, senão todo americano seria forte e não obeso. O que faz aumentar a sua massa muscular é atividade física e sinalização hormonal. Se você fizer um treino de qualidade, utilizar a sua musculatura, etc., isto vai ajudar a você a sinalizar hormônios anabólicos, que vão ajudar você a crescer, e além disso, outros hábitos de vida que também vão fazer isso, dormir bem, se há uma alimentação saudável, etc. Agora, se você é um estressado, sedentário, e começa a comer proteína porque você está com medo de perder seus músculos, você vai engordar. Quando você deixa de comer, o seu corpo primeiro vai utilizar as fontes de energia mais fáceis, como eu explico, vai primeiro utilizar a sua glicose circulante, depois o triglicerídeo na circulação, depois o glicogênio que está armazenado no primeiro armáriozinho que a gente tem. Então tem uma glicose ali que pode ser rapidamente utilizada, só que essa glicose acaba. Então, a partir daí, o corpo vai começar a utilizar outras vias para a obtenção de energia. Uma delas é a lipólise, que foi um mecanismo evolutivo do ser humano quebrar gordura como fonte de energia, e ele também utiliza outras vias, algumas vezes chamadas de gliconeogênese, que você forma a glicose a partir de outras substâncias. Mas entender, gente, o corpo não vai direto na proteína muscular. O ser humano, do ponto de vista antropológico, se ele tivesse perda de massa muscular sempre que ele ficava sem comida, ele ia ficar fraco e ele não ia conseguir nunca mais ir buscar a caça e ele morria. Então isso não acontecia. Você busca outras proteínas que tem no seu corpo, principalmente aquelas envelhecidas, proteínas, colágeno envelhecido. Por isso que o interessante do jejum, até no processo de reparação da sua pele, no processo de estética, ele hoje é muito estudado em relação a isso, porque nesse processo de utilização de energia a partir de fontes do corpo que estão envelhecidas, etc., você depois, quando vai comer, você renova seu estoque proteico e aí essas proteínas todas se renovam e isso é uma magia da vida, o que se chama de turnover celular.